De volta com o nosso Você Bonita, com mais uma proposta para a sua ceia de Natal ficar mais light, mas diferente. Salada diferente, gente. Isso daqui tem alcachofra, aquele fundo de alcachofra que a gente vai ensinar. Uma dica muito legal. Então, tá linda, com trigo. Ai, tá uma graça essa salada. Adorei. Já tá super aprovada. Imagine quando eu experimentar. Sabe quem vem? Ela, divertidíssima, que eu adoro. Marina Kornheber. Tudo bem? Ai, seja bem-vinda. Obrigada. Acertei? Acertou, Kornheber. Tô ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Menina, me conta que receita bacana é essa. Principal, gente, é alcachofra. Tá. Você sabe de onde, como é bem alcachofra? Nada, não sei nada. Me conta. Então, alcachofra é uma planta, tá? Onde daqui se saiu a flor. Então, ela vai amadurecendo, aí aqueles felpinhos que tem no meio, sabe? Ele que vem pra cima e vem aquela flor bem lilás. Só que a alcachofra, quando ela passa por esse estágio, ela vira venenosa. Ela produz um veneno. Então, sempre se pode comer alcachofra assim, sem abrir a flor. Antes de virar a flor. Exatamente. Que interessante. Bem bonito. E a época dela, gente, a época é a primavera, tá? Depois do inverno, enfim. Agora a gente consegue encontrar ela. Elas estão menores, justamente, pelo tempo, tá? Mas é uma época que ainda tem. Nossa, legal. A gente vai, eu vou ensinar um segredo pra vocês, tá? Que é como abrir uma alcachofra crua. É, então, porque a gente tava conversando isso no break, eu falei pra ela, como assim? Eu sempre conheci, você tem que fazer alcachofra, aí você vai comendo, né? Essas folhinhas, que eu adoro. Aí depois sobra alcachofra, o fundo. O coração, né? O coração, é. O segundo, que ele é o que tá aqui. Eu já trouxe ele pronto. Só que você vai ensinar, então, quando ela está assim. A abrir. Crua, ó. Primeiro de tudo, se os câmeras... É, agora eu vou olhar, tô olhando direito. Isso, olhando muito ali. Bom, firmar a alcachofra na palma da mão. Tá. Vou segurar aqui pra ter firmeza. É. Ela é bem dura mesmo, tá? Tá. Você vai descascar a alcachofra. Exatamente. Lembra que você falou que você come a folhinha e aí vai comendo o coração. Isso. Então, daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai prezar o coração. Então, tudo tem que ser bem rente. Tá? E é um pouquinho de cuidado mesmo, tá? Então, pra aquele dia que você não quer comer as folhinhas e precisa do coração. Exatamente. Rapidamente. Mas quem quiser usar o fundo de alcachofra em conserva, que vende, pode. Também. Eu só, enfim, eu tenho o hábito de não usar nada em conserva, gente. Ah, é? É, nada, 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 nada. É, tem muita sorte, tem muita coisa, né? Tem, coisa que faz mal. Ó, aí aqui agora a gente vira, segura bem firme e vai rodando, ó. Entendi. Porque isso é duro. Se cozinhar isso aqui, ele é duro, a gente não vai conseguir comer. Entendi. Ó. Aí aqui eu vou entrando. E vai cortando. Agora sim, crianças, pelo amor de Deus, nem pensar. E quem tem aí habilidade na cozinha. É muito, eu falo assim. É duro. É duro. Tem que ter habilidade na cozinha com a faca, né? É, exatamente. Mas é curioso, né? Enfim, ver como é que faz isso. Exatamente. Tem que ensinar, é legal. São poucas pessoas que fazem isso e que sabem fazer, viu? É, né? É. Então, assim, quem não tem muita habilidade nem tenta. Quem já tem habilidade em cozinha, quem, né, usa a faca tranquilamente. Então, ó, é tirar essa parte aqui. E a cachofra, quando você abre ela, ela vai ficando escura. Então, o importante é manter ela em água com algum ácido. Tá. E cozinhar também com ácido. Tá? Então, pronto. Depois que a gente abriu, a gente vai cozinhar ela por mais ou menos 40 minutos. Tá. Com bastante água e tudo mais. Agora, é outra parte mais difícil. Tá? Eu descobri um jeito que fique mais fácil. Que é colocando a ponta da faca, ó. Aqui, ó. E eu vou abrindo aqui, ó. Olha lá, que legal. Gente, a cachofra faz tão bem pra saúde, né? Faz, então. É engraçado. Hoje em dia, é aquele goji berry, né, que tá na moda. É. Antigamente, eram a alcachofra. Existia muito alcachofra que você comprava em cápsula, né? Pra comer, porque ela é boa pra... Ainda tem. Ó, essa aqui é a barbichinha. Ó, isso aqui é que vira a... Olha, olha, nunca tinha reparado nisso aqui, ó. Ela já tá quase, você vê? Isso aqui, ela fica um tom bem roxo. Que é da flor. Que é da flor. Ó, aqui aí a gente entra com a faca pra tirar esse miolo. Se ficou um pouquinho de barba, não tem problema. Depois que a gente cozinhar, passa um pouquinho com a ponta da colher. Vou fazer o seguinte, como a gente não sabia disso, se der tempo, tá, meninos? Vou pedir pro Má, pra Nininha. Vê se vocês conseguem achar na internet a flor da alcachofra. Eu queria... É boa. Pra gente mostrar na foto. Vamos ver, acho que eles vão conseguir. Tá fácil, gente. Ó, deixa aqui de molho, tá? E depois eu vou cozinhar. Bom, minha sujeira já fiz. Então aí, isso aqui a gente joga. Joga tudo fora. Tá, porque não tem mais como reutilizar. Bom, vou botar aqui na pílula. Pode, pode botar aí, que depois a gente cuida disso, né? Agora eu vou ensinar um outro processo também, bem interessante, que a gente vai fazer o azeite de ervas com salsinha, só que eu vou aquecer a salsinha pra jogar um pouco, pra aumentar o sabor dela. Entendi. Então esse é o molhinho da nossa salada. Exatamente. Tá, o azeite de ervas. Exatamente. Você tá apilhada? Você tem que ir lá pro próximo? Não, tá tranquilo, dá tempo, dá tempo. Ah, tá um tempinho ali, ó. Tá um tempinho. Ah, eu não sei demais. Não, vamos aprender a fazer esse azeite. O que eu acho legal... Pra desfolhar. O que você tá usando? Só salsinha? Você pegou o que eu tô fazendo, ó? Você puxa assim? Exatamente, ó. Você puxa ao contrário? Eu puxo ao contrário. Aí ela vai sair tudinho, ó. Porque o caule, o caule é duro. Tem gente que gosta, né? Mas eu já não gosto, eu gosto de coisas suaves, né? Enfim. E o sabor suave é da folha, não é do caule. Entendi. Entendeu? Então você vai usar salsinha. Vou usar salsinha, cebolete e tomilho. Aí aqui não precisa... É verdade, todas as receitas... Eu não vivo sem, né? Tudo bom. Você tem gordinha? Não, não tenho. Não? Não tenho, mas às vezes na casa da minha mãe tem, aí eu roubo as ervas lá. Entendi. Essas ervas todas, né? Sempre vêm da Quintiza. Inclusive, eu queria agradecer a Quintiza. Como sempre, eles sempre estão me atendendo. A Quintiza é do Seasa, tá? É o meu fornecedor que arranja tudo, na realidade. E olha, gente... Ai, acharam a flor? Acharam a flor. Vamos colocar? Boa. Vamos colocar, porque a gente falou da flor do alcachofra. Olha que linda. Olha que linda. Menina, mas é exatamente o que você falou, o pelinhozinho. O pelinho tava ficando lilásinho. Ele já fica lilás e fica... Ai, que linda. Não é? Gente, eu nunca tinha visto. Vocês já tinham visto alguém aqui disso? Nunca tinha visto. Olha como o nosso quadro... Ela é do Mediterrâneo, tá? Então... O nosso quadro de culinária também é cultura. É, assim, a cozinha é cultura, gente. Marina, dá uma aula aqui. Eu gosto de sempre, sabe, ir atrás mesmo, descobrir, enfim, acho que isso faz parte da... Hoje a gente pode conhecer, então, a flor do alcachofra. Né? Bom, fazendo aqui a infusão aqui do azeite... O que você vai colocar mais, então? Tomilho. Tomilho e cibulete. E a cibulete eu vou botar só no final. Tá. E o tomilho é bem pouquinho mesmo. É bem menos que salsinha, né? Exatamente. E você já colocou... Quem quiser pôr manjericão também pode, tá? Você colocou bastante azeite, que é o molho da salada toda, né? É, exatamente. Vai fazer o... Exatamente. Tá? Eu já finalizei, na realidade, eu deixei só ela pegar um pouquinho de coloração. Tá. Verdinha. Tá? Agora a gente vai picar a cibulete. Tá, aqui é por último. E vamos pra montagem do prato. Exatamente. Cibulete, como eu não vivo sem, né? Gosto dela bem fininha. O que você fez com o alcachofra? Você cozinhou o alcachofra? Então, vamos lá. Eu cozinhei o alcachofra com um pouco de ácido. Tá. Tá durante uns 40 minutos. O vinagre? Isso, vinagre, limão, qualquer coisa. Tem que ser bastante, que ela escurece. Eu até posso pegar aqui, ó, uma referência. Aquela que eu já abri, sabe? Eu não pus ali pra gente não poluir, enfim. Ela já tá ficando preta, ó. Tem que ser na hora, então. Então tem que ser na hora. Ela abriu. Abriu. Cozinhou. E manter ela sempre em água com ácido. Tá. Então, assim, fez, vai botar na geladeira. E quanto de ácido, assim, é a mesma quantidade de água? Não, põe só, põe o quê? Três colheres. Três colheres. Tá um esguichado. Igual pra fazer o palmito pupunha, assim. Exatamente. Você coloca ali só um pouquinho. Sempre é. Tudo que é branco, tudo que é vegetal branco, a gente põe ácido. Ah, entendi. É. Tá, pica um pouquinho da cebolinha. E esse é o trigo grosso. Então, o trigo, boa. Trigo, ele é cheio de proteína. Tem muita fibra, em virtude que a gente tá com a casca. Só que trigo demora um bocadinho pra cozinhar. Tá, eu juro que é em torno de uma hora e meia a duas horas. O trigo grosso. O trigo, esse trigo aqui, tá? O grão, exatamente. E aí, tem que deixar lá cozinhando. Tem que deixar lá cozinhando com bastante água. Uma hora ele vai absorver essa água, vai faltar um pouco mais. Quanto mais água, melhor a coxão por completo. Tá. Ele não abre que nem tanto a cevadinha. A cevadinha dá uma abertura. Ele quase que começa a abrir, ó. Senão ele vai ficar tudo muito mole. A gente perde a consistência do grão. Entendi. Ah, agora você mistura. Agora eu misturo. Vou colocar flor de sal. Que delícia. Pimenta. Pimenta. Você exigna isso, gente. Ela primeiro prepara, então, esse azeite de ervas e depois, com o cebolete, você mistura. Coloca mais azeite, se precisar. Tá, pra ficar bem untoso. É delicioso. E agora a gente vai no radíquio. Ah, é. O radíquio. Que é a folha. Que é a folha. Quem não tiver, pode ser com a folha de alface, mas fica bonita nessa. Pode. Ó, o importante, eu gosto de tirar o caule do radíquio, porque é nessa hora que ele é muito amargo. Ah. Tá? E nisso a gente faz uma caminha aqui, que foi aquilo lá que eu fiz. Ai, que linda. Gostei. Aí depois eu vou pegar esse outro aqui, eu vou cortar em julienne, bem fininho. Tá. Enquanto você vai montando o prato, eu vou passar o seu site. Isso. E eu queria lembrar também, diga. E o Natal tá logo aí, né? Tá. Eu faço ceia de Natal, menu de Natal. Você faz, é só te ligar aqui, pode encomendar. Só pra me ligar, tem no meu site o menu. Olha que legal. É, eu já tô então, é até o dia 15, tá? Corram. Que são os pedidos, exatamente. Semana que vem. E eu só pego 25 ceias, não mais que isso. Nossa, menina, mas 25, olha, é muita ceia aí. É, não, é muito legal, gente. Esse ano eu vou entregar tudo no vácuo, enfim. Olha, parabéns. Tô com uma boa logística. Não, e a Má, vocês sabem, além de dar aula, porque ela dá aula e chega aqui, ela dá aula também, ela é super detalhista, assim, com os ingredientes, o tempero, a comida dela é fantástica. Só acessar www.marinacorniber, com T mudo no final, .com.br, marinacorniber, com T mudo no final, .com.br, e eu vou experimentar. Agora, ó, colocar o radico aqui em cima. Olha que linda! Que ele vai dar uma coloração. Salada, essa salada surpreende, hein? É, alcaxofra. A gente pode cortar e colocar na lateral. Exatamente. Ai, que delícia. Gostei da ideia de colocar alcaxofra dessa maneira. Muito boa. Né? É, eu gostei. Você vai se surpreender com o gosto do coração dela também. Pode montar, pode montar. Quanto tempo, Má? Ó, bastante alcaxofra aqui. Vamos cortar agora o tomatinho. Poucos segundos, talvez. Tomatinho, poucos segundos. Você é muito querida. E obrigada por voltar. Não tem problema, eu vou comendo enquanto isso. Te espero. Tomatinho. Vocês viram como eu cortei em meia lua? Menina! Bom! Esse tempero de azeite de ervas é tudo. Né? Beijo, até amanhã. Tô te esperando no meio de meia. Fantástico. Nossa! Então, comeuja o caixofra, comeuja o caixofra. Até amanhã. Tchau.